Amor Eu precisava ao menos de alguém Amor, volte pra casa, meu bem, volte agora Vem, já são quase quatro horas Que eu não consigo dormir Meu bem, em meu peito também pulsa um coração Inocente que nem sabe a razão Pela qual é judiado assim Meu bem, quero a verdade tua e crua Do que é que as mulheres na rua São superiores a mim Amor Amor Estou perdendo aos poucos minha paz Amor Volte pra casa, eu preciso do seu carinho Volte a amar do jeitinho Que as outras mulheres lhe faz Meu bem, em meu peito também pulsa um coração Inocente que nem sabe a razão Pela qual é judiado assim Meu bem, quero a verdade tua e crua Do que é que as mulheres na rua São superiores a mim Amor 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 Obrigado.